Olá pessoal, eu sou o Márcio Marques e hoje eu gostaria de deixar uma dica para vocês sobre potência vocal. Às vezes a gente até tem um controle sobre a extensão, sobre afinação, ritmo e sobre outros detalhes técnicos, mas a gente ainda sente falta de ter um pouquinho mais de potência na voz, de mais volume, mais brilho. Mais projeção. Enfim, um exercício simples para desenvolver isso é simplesmente você pensar na mudança de registro da voz de cabeça para a voz de peito, desenvolvendo e procurando essa potência de voz. Então se eu tenho uma notinha como um Lá, por exemplo, e eu preciso desenvolver potência nessa nota, o que eu vou fazer? Uma vez que eu já tenho controle e consciência da minha voz de cabeça, eu vou começar a minha notinha Lá com essa voz de cabeça e vou trazer ela para a voz de peito, tentando não deixar a quebra acontecer, não deixar o flip acontecer. Então eu vou fazer, por exemplo, em cima de dar vogal E, eu vou fazer... Tentando sentir o som pousar na minha voz de peito, desenvolvendo essa potência. Então eu simplesmente pego essa notinha com mais leveza, com mais controle, pensando exatamente nessa voz de cabeça para abrir caminho para as notas agudas e aí eu trago a potência jogando para a voz de peito, exatamente para sentir a amplificação do meu som, a projeção da minha ressonância. Então o exemplo básico é isso aqui. Cuidado para não aparecer a quebra, cuidado para não aparecer o flip. Se você começar em... É porque você está colocando muita potência nessa nota inicial. Comece ela com a maior leveza que você conseguir controlar, pensando no encaixe da voz de cabeça e não já na voz de peito. Não vou começar... Porque você já está aqui em cima. Aliás, perdão, você já está com a ressonância embaixo. Então comece com uma sensação de voz de cabeça. Exatamente para fazer o controle, tá? Tenha consciência primeiro da voz de cabeça, isso vai te ajudar a trazer a potência. Vá dentro dos seus limites. Cuidado para não forçar demais a garganta. Se você perceber que está tensionando demais, a laringe está subindo e está apertando, está errado. O ideal é que você não sinta tensão nenhuma muscular em cima da garganta. Sem tensão nenhuma, relaxamento total. Isso vai fazer você conseguir mudar a passagem de ressonância, desenvolvendo a sua potência e o volume de voz. Ok? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho